A nossa primeira vez Nos separar Existia um forte brilho no olhar Nosso amor era tão forte Como as ondas do mar Mesmo que a tempestade Nos afaste desse amor Nossas almas se encontrarão Seja onde for Esse amor já fez morada no meu coração São dois corpos que se encontram numa só paixão Te amo Esse amor já fez morada no meu coração São dois corpos que se encontram numa só paixão Te amo Parecia um romance americano Sob a luz do luar nós nos amamos Foi assim que aconteceu A nossa primeira vez Juramos nunca mais nos separar Existia um forte brilho no olhar Nosso amor era tão forte Como as ondas do mar Mesmo que a tempestade Nos afaste desse amor Nossas almas se encontrarão Seja onde for Esse amor já fez morada no meu coração São dois corpos que se encontram numa só paixão Te amo Mesmo que a tempestade Nos afaste desse amor Nossas almas se encontrarão Seja onde for Esse amor Esse amor já fez morada no meu coração São dois corpos que se encontram numa só paixão Te amo Esse amor já fez morada no meu coração São dois corpos que se encontram numa só paixão Te amo Te amo Amém